Olá, meu nome é Celia Marques, aqui do canal Mão Boa Vão, tá? Hoje eu vou mostrar como eu planto o bulbo de amarilhos. Comprei no supermercado, vou estar plantando nesse balde de pão de queijo. No caso já tem furo, já tem um paninho fino embaixo para fazer uma boa drenagem. Não vou retirar o bulbo depois que ele florescer e entrar em dormência. Vou deixar ele nesse baldinho mesmo, com terra e tudo. Daí no caso, quando florescer, né? Eu posso estar colocando o baldinho num vaso bonito, um vaso que sirva até mesmo de cachepô, né? Para estar colocando dentro de casa. Depois, no caso, eu posso estar guardando o vasinho com o bulbo em dormência em outro lugar escuro, né? Mas eu vou estar plantando aqui nesse baldinho que eu não vou tirar o bulbo depois que ele entrar em dormência. E como que eu vou preparar a terra? Ó, areia lavada. Uma boa quantidade. Aqui eu tenho uma terra que tem casca de pino, que tem bastante matéria orgânica, que tem fibra de coco. Vou misturar. Porque ele gosta de bastante material orgânico. Aqui temos um pouquinho só de carvão para evitar que tenha fungo, né? Vou apanhar aqui, no caso, duas colheres de esterco bovino. Esterco de curral. Curtido, ó. Vou apanhar. Eu comprei essa terra vegetal aqui, que já tem húmus de minhoca. E vou completar, no caso, com essa terra. Agora eu vou mexer bem para misturar, né? O interessante é ficar bem drenado, porque é uma batata, né? Ela pode apodrecer, por mais que você não irrigue tanto, para não acabar acontecendo de ter fungo, de apodrecer, né? Então, o segredo é fazer uma terra bem irrigada, com bastante matérias orgânicas, que ela gosta muito. Não tem segredo nenhum. No próprio pacotinho, já está mostrando como que faz, no caso, né? O plantio já vem tudo explicadinho no pacotinho. Não tem segredo nenhum de estar plantando bulbo de amariz. Enquanto isso, eu vou dar uma pausa para não ficar grande o vídeo. Já voltamos, misturei bem. Agora eu vou apanhar na terra. Misturar mais um pouquinho. Tem muitas pessoas que gostam de retirar o bulbo de amarilhos, depois, né? Quando ele entra em dormência, mas eu, no caso, não vou fazer isso, não. Ó, aqui está todas as informações certinho. Esse aqui é o rosa. Eu vou plantar um bulbo branco e um bulbo rosa. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhadinha no seu bulbo para ver se ele não tem algum fungo, né? Que, às vezes, pode acabar até vindo, que eu já comprei um que estava cheio de fungo. Não vou tirar essa casquinha. Tem muita gente que tira, mas eu não vou tirar. Eu acho que isso aqui ajuda a proteger a planta. Ó. Segredo nenhum. É muito fácil, muito simples. Deixando, ó. Deixando a pontinha, isso aqui, ó, para fora, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora, você vai irrigar bem. Já irriguei bem. A primeira irrigação, você faz uma boa irrigação, tá vendo? Ó, viu que ficou para fora, né? Essa parte aqui, ó. Aí, você pode deixar ou no pleno sol, ou em sol parcial. Dá uma olhada, ó. Com um mês, mais ou menos, já está, bom, ó. Esse aqui já está praticamente inteiro. Você vai plantar e deixar isso aqui para fora, tá vendo que ficou? Agora, eu vou plantar essa daqui, nesse daqui, ó. Esse daqui, no caso, é da branca. E uma vez por semana, eu vou aguar esse bubo. Se na sua região for muito quente, até duas vezes por semana. Então, está aqui como é que eu planto o bubo de amarilhos. Vou mostrar como está desenvolvendo ele nos próximos vídeos. E agora, eu vou estar plantando esse daqui. E, quando eu mostrar o resultado, eu mostro os dois. Se vocês gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Esse aqui, ó, que eu acabei de plantar, é este daqui, ó. Eu vou estar plantando agora este daqui. Até mais!